Olá, boa tarde a todos. E grande parte dessas demandas dos moradores do Goiabal ocorrem por falta da regularização ali na região. Para falar sobre isso, que eu estou aqui com o secretário adjunto de habitação aqui do município, o João Goltijo. Secretário, então, tem um número grande de moradores que não apresentaram documentação, né? Qual é esse número e que tipo de documento eles deveriam apresentar? Boa tarde. Boa tarde a todos. São 60% dos moradores do bairro ainda não entregaram a documentação para fazer a regularização. O ITESP, que a gente tem uma parceria junto com o ITESP no município, ficou em plantão lá no centro comunitário do bairro durante um tempo grande. E, por causa da demanda de outras regiões, o ITESP teve que desmontar o plantão. A partir de agora, as pessoas têm que levar a documentação, o documento pessoais, e a prova de que é o proprietário que tem a posse daquele imóvel. Eles podem levar lá no ITESP, que fica ali no prédio do DR em Taubaté, ou na secretaria. Mas a gente prefere que a pessoa leve no ITESP, porque ele já está levando direto para o ITESP, para evitar até a... para aumentar a agilidade do processo. Em relação às etapas de regularização, qual é a etapa atual, né? Quais são os passos que ainda faltam? Então, o que está sendo feito agora é o projeto urbanístico. O projeto urbanístico é onde vai determinar o que é a região urbanística do bairro e o que precisa ser feito de infraestrutura no bairro. Então, quando a gente terminar o projeto urbanístico, o município tem que formar o termo de compromisso do que vai ser feito na estrutura do bairro. Para levar isso ao cartório, porque a gente tem que mostrar para o cartório que vai ser feito aquilo, para que é onde tem uma fiscalização de que o bairro vai ser feito aquela estrutura. Porque o cartório, ele tem esse poder de... por causa da região, ele que fiscaliza isso. E tem algum prazo para poder fazer, terminar, concluir essa regularização? O prazo que acredito que até o final do mês o projeto urbanístico está pronto, com o projeto urbanístico, a gente já vai botar o projeto da REURB do bairro do Goiabau no cartório. Eu acredito que, se der tudo certo, até maio já estamos titulando as pessoas que já entregou essa documentação. Com isso, aí todas as obras já podem ser iniciadas? Sim, tendo a partir do momento que o prefeito também já vê a parte de orçamento, para poder fazer as obras. Mas já temos, a gente já tem conversas de o que necessita no bairro, o prefeito já tem a noção do que necessita e o que vai ser feito. Está ótimo, obrigada, secretário, pela entrevista. Então, uma boa notícia para os moradores do Goiabau em relação a toda essa adequação e melhorias ali para a região. A gente volta agora nos estúdios.